Será que a gordura saturada vai interferir, vai te atrapalhar a controlar os sintomas da autoimune? A gordura saturada não necessariamente é ruim, tá? A gordura saturada, ela está em grande parte nas fontes animais, né? Então, tá nas carnes principalmente. E as gorduras saturadas vindas de fontes animais, quando ingeridas em excesso, sim, contribuem para a inflamação. Porque elas ativam, estimulam um receptor celular relacionado à resposta inflamatória. Isso quer dizer que a gente não pode consumir gordura animal? Não. Isso quer dizer que a gente deve, você que está me vendo aí, que tem autoimune e que deseja controlar os seus sintomas, o ideal é que você controle, que você consuma moderadamente. Nas gorduras saturadas, a gente também vê a gordura do coco. A gordura do coco também tem um grande percentual de gordura saturada. Isso não quer dizer que ela seja ruim, não é verdade? E, gente, só para ficar claro aqui, nem sempre, nem sempre não. Os alimentos, eles nunca são fontes de um só tipo de gordura, tá? Eles são uma mescla. Mas um alimento pode ter uma quantidade mais predominante nele do que outra. Então, o óleo de coco, ele tem bastante gordura saturada. Mas ele tem bastante gordura saturada de um tipo chamado TCM, que é triglicerídeos de cadeia média. Então, 40% do óleo de coco é saturado, que é inflamatório. Então, a gente, que se consumido demais, é inflamatório. Então, a gente deve controlar. Mas você já deve ter ouvido falar que a gordura do coco é uma parte muito boa, que a gente pode utilizar, sim. Mas aí não dá para a gente utilizar desenfreadamente, porque o excesso vai estimular a inflamação. Se eu usar moderadamente, tá tudo bem.